Fala aí galera, a gente vai ter uma parada mais um dia, sextou né, sextou é braçou, bíceps e tríceps e hoje trazer uma série não diferente do canal, mas eu nunca faço a mesma sequência, fazer um bíceps, um tríceps pra manter aquele pump e hoje treino família hoje, né, eu tô aqui, tá ali ó, já fazendo o fio aquecimento, o famoso nego, eu sempre cito ele em podcast, em vídeo, conversando com amigos, algumas questões, porque a gente tem uma história muito longa dentro do treinamento, dentro da minha carreira como atleta também, né, eu até digo que o nego, ele forçou ser meu amigo, né, porque não era pra ser, porque ele foi bem maltratado na jornada, né, quando eu tava começando ali a minha carreira mais ou menos no esporte, o nego era um garoto ainda, acho que tava com os 16 anos, mais ou menos, 15, acho que por aí, né, querendo entender um pouco mais da musculação, querendo entender um pouco mais desse meio e eu trouxe ele pro meio, explicando, treinando, teve vários, a gente teve vários momentos na vida, assim, né, teve uma época que eu trabalhava numa academia, num aeroporto, lá na Ilha do Governador, e aí, eu dava aula de manhã, depois, à noite, aí à tarde, tava na faculdade, depois tava em bom sucesso, trabalhando de novo, então, assim, ele era um cara que me acompanhava nessa caminhada do treino, indo pra academia às 5 horas da manhã, pra treinar, porque às 7 ele tinha que tá na escola, e eu às 7 tinha que tá num salão trabalhando, então, a gente pegava combi, né, ia de combi, não tinha carro, nem sonhava com isso, e aí a gente ia pra academia junto, e ali desenvolvia o nosso treino, né, o nosso estilo, a nossa energia ali dentro, e o engraçado disso, que eu sempre falo pra vocês, nessa época o nego, porra, tava, assim, na capa do Batman, tava o cadastro do tênis, e aí ele falou assim, cara, eu não tenho muita condição e tal, mas eu queria muito ganhar peso, né, melhorar, eu falei, cara, olha só, você vai ter que fazer esse segmento de treino aqui comigo, só pra vocês terem uma ideia, o nego evoluiu tanto, fazendo treino junto comigo naquela época, que acho que em menos de 3 meses ele foi de 20 no terra de cada lado pra 80, e isso treinando todos os dias ali, porque ele sempre levou muito a sério o treino, então, essa evolução já dizia pra, a determinação que ele tinha pra fazer as coisas, e aí foram perguntas básicas, o que que eu como, o que que eu bebo, o que que eu faço, e eu, bem simples assim, como não tinha dinheiro pra absolutamente nada, eu falei, nego, durante o treino você vai tomar açúcar, vai pegar uma colher de açúcar, é, sopa de açúcar grande, 3 colheres, vai botar com água, vai tomar durante o treino, que seria o famoso maltodestrina, uma destrose, ou um carboidrato durante o treino, porque é simplesmente açúcar, bem simplificando, né, e pós treino, o que que eu faço, não tenho dinheiro pra tomar suplemento, nada disso, eu falei, cara, compra o leite e toma meio litro, um litro de leite pós treino, acabou o treino, leite, e pra comer, eu falei, cara, macarrão e salsicha, quantos quilos você deu, nego, mais ou menos? Eu ganhei 17 quilos, nessa, isso foi um período de 3 pra 4 semanas, 17 quilos, e foi exatamente, só fazia exatamente isso, né, então, era vissurado, né, normal, né, o pessoal em casa fala, acha que você tá maluco, o pessoal comia isso de manhã até a noite, comia manada, esquece pão, esquece tudo, e realmente teve resultado, né, e na época também, a gente, como eu também não tinha condições, então, você tinha que seguir a risca, o que ele falava, pra ver, de fato, o resultado tava acontecendo, fora também que era apaixonado pela coisa, né, então, eu fazia com muito prazer também, que eu acho que é uma diferença, né, que dá no resultado. E é uma época realmente interessante, porque na época a gente saia, às vezes, acabava de conversar uma da manhã, eu ia pra casa, aí a primeira Kombi que passava, que era a primeira condução pelo porto, da linha do governador, era a Kombi que a gente pegava, aí eu já tava esperando um ponto, ele também passava, pedia pro cara parar, eu pegava, a gente ia treinar. Treinava de 5 às 6, aí ele tomava um banho pro colégio e ele ia pra sala de educação física, no caso ali, pra sala de musculação, que era a academia do aeroporto na época. Pra trabalhar. Pra trabalhar. Sozinho, ficar na sala, até uma hora da tarde. Era uma época diferente das de hoje, né, era um ginásio como esse, era uma academia pequena, mas eu já tava assumindo, né, um trabalho de musculação, atendendo pessoas, fazia trabalho de recepcionista, atendente de sala, almoxerifado, faxineiro, tudo isso. E já tinha treinado de manhã e depois dali eu ia pra faculdade e depois eu ia pra outra academia pra poder fazer o trabalho de personal trainer. E nessa jornada, foram anos assim, né, o Nego sempre tava junto comigo. Sempre, 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 sempre. Então, independente da distância, como eu falo hoje, a amizade, ela é forte a ponto de eu pôr estar no Japão, ele pôr estar aqui, que parece que quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. Isso é legal, porque é uma coisa que hoje em dia é difícil de você construir. Então, dê valor aos seus amigos, entendeu? Os amigos de verdade, não os amigos de falsidade. Porque, eu falo, o Nego me conheceu numa época que não tinha glamour no fisiculturismo, eu não tinha essa variedade de tênis, eu não tinha essa variedade de roupa, eu não tinha dinheiro pra nada. Mas a gente tava junto, tava colado, um defendendo o outro. Tanto que tinha uma época da dieta, ele pode falar melhor do que eu, eu não vou nem falar. Como é que era o Jorlan em preparação pro Campeonato Brasileiro ou o Mister Rio na época? Extremamente radical e estressado. Extremamente, tomava cada esporro, do nada. Por isso que eu falo, ele é meu amigo, porque ele quer ser meu amigo, entendeu? Porque, às vezes, passava semanas sem se falar no treino. Chegava, ele botava os pesos pra mim, me ajudava, contava, eu virava as costas e ia embora. É verdade. Contava ainda e não podia nem perguntar qual era o tipo de treino que eu tava fazendo, né? Eu tinha que ir ali pegando, segurando o 3, eu contava tudo. E isso é bom, também me fez pegar rápido os treinos, né? Fez ele ficar rajo. Rajo rápido. Imagina, eu fazia uma série e ele perguntava, é quanto? Mano, ia arrancar a cabeça dele, eu juro. Ia matar ele. Aí ele foi pegando a dinâmica do negócio, falou, cara, deixa eu colar aqui, vou contar, vou ver quantos segundos, quantas repetições, como é que é o movimento, como é que ele tá segurando na barra, porque eu não quero, eu não tenho que perguntar nada, eu tenho que fazer exatamente o que ele tá fazendo. E quando, às vezes, ele não treinava, ele ia só me ajudar. O nego tirou muito, igual o Rodrigão hoje também, tá aí me ajudando pra caralho, pô, só até agradecer. A diferença é que o Rodrigo é profissional do caçal físico, o nego só era um entusiasta e um amigo, né? Mas quantos lag já desmontou pra mim? Pô, muito lag. Eu botava muito lag, eu botava lag. E, às vezes, antes ir pro colégio, ele tava na época da preparação, ia, antes ir pro colégio, passava na casa dele só pra ver como é que tava o físico, pra ele, às vezes, tem o feedback também, né, ali, porque quando você tem um parceiro, a pessoa sabe mais como é que tá o seu corpo durante o dia também, né? Tem que ser parceiro fiel. De verdade. É parceiro pra falar que tá bom, não. É parceiro pra falar assim, cara, tá retido, hein? Dá um grau aí, viu? É, e falar, pô, às vezes, ó, você, será que você errou na última refeição? Dá uma dica de verdade, né? Falar, cara, você tá um pouco retido, ó, esse corte aqui tem que melhorar um pouco, melhor treinar isso. Porque, na época, as pessoas, é, eu acho que é fundamental você ter falado a questão da amizade também, no trem, da parceria, porque as pessoas valorizam muito o cara que tá aqui no vídeo. Mas, às vezes, o mais importante é o parceiro que tá do teu lado todo dia ali também. De verdade, né? Que gosta de verdade, que quer tua evolução de verdade. Não quer só puxar teu saco, né? Então, não é só um admirador do que você faz, mas é uma pessoa que quer torcer pela tua vitória. Isso é legal também. Que história linda de vocês. É, cara, pirulito, eu fico com ciúme, entendeu? Você chegou agora, você é só uma criança. Então, fique tranquilo em relação a isso. Mas é legal estar fazendo essa participação do Nego, pra vocês verem o quanto o quesito amizade é fundamental também na evolução. Tanto que hoje, todas as conquistas que eu tive, evolução de patrocínio, de qualquer coisa, eu sempre falei com ele, falei, ó, vencemos mais uma. Então, tipo, eu não venci sozinho. É que nem hoje. Eu fui pra Argentina, eu não fui sozinho. Eu fui, o Rodrigo foi comigo, em pensamento, né? Todo mundo que participa, né? Hoje o livro tá aí também, todo dia treinando. Então, eu falo assim, cara, se você não souber reconhecer isso, você não sabe reconhecer nada na sua vida. Porque, às vezes, aqueles que estão do teu lado ali no dia a dia, na guerra, é que colaboraram e que contam pra você estar onde você está hoje. Então, às vezes, muito mais do que o que está na mídia, é o que está por trás dela. É que nem assim, a gente não passa muito tempo sem se falar, mas nem todo mundo está vendo o que a gente está conversando. Nem todo mundo está vendo o que a gente está se falando. Mas, quando a gente está aqui, estamos treinando, estamos lá em casa, né? Brasília que tu não foi ainda, né? Não, eu cheguei aí em Brasília, quando você morava lá. Mas tu foi no primeiro apartamento, não no segundo. Não no segundo, é, fui no primeiro. É, está devendo essa visita, mas isso aí é outra conversa, né? Tem que ir lá no segundo apartamento também. Mas, enfim, então, é bom isso e é mais ainda, a gente ainda mantém a mesma dinâmica de treino, a mesma cumplicidade, a mesma interação, porque parece que ainda tenho 15 anos, né? Como é que é, Ligo, ficar lá na minha casa? É o que que tem na televisão? Bodybuilder a vida toda. É a primeira vez, assim, ele já era fascinado na época que não tinha YouTube, né? Era só DVD. Ele já era fita, né? Fita, era fita. E aí, na época, a gente falava, pô, vamos acabar de treinar, vamos lá em casa assistir as fitas. Eu era adolescente, tinha 15 anos. A minha mãe não entendia nada, estava fazendo o que o dia todo aí na casa dos outros. Eu estava assistindo vídeo de Bodybuilder. Aí voltava... É tipo policômico, entendeu? Tipo assim, ó. Antes de treinar, passa lá em casa. Aí já passava, já estava rolando um Olympia, um Dory Apes, um bagulho. Aí acabava o treino, vamos voltar lá pra casa pra terminar de ver aquela fita e vou botar outra. Tipo, né? É verdade, exatamente. Não, e é legal também, por quê? Ele fazia isso quando era adolescente. Aí eu e a gente amadureceu, se tornamos homens. No caso, ele já era um pouco mais velho. E também, quando ele se mudou pra Brasília, a primeira vez que eu fui lá visitá-lo, eu cheguei lá no prédio e estava fazendo a mesma coisa, vendo vídeo de Bodybuilder. Nada tinha mudado, né? Você pensa que o cara ganhou, o cara vai dar uma esfriada, nada. Fascinado. Já tinha visto o mesmo vídeo 20 vezes na época que era só DVD. Aí, continuou vendo quando era YouTube. Em São Paulo, a primeira vez que eu fui visitar, a mesma coisa, vendo vídeo de Bodybuilder, O que é legal também, que eu acho muito bacana, é que ele se manteve a paixão pelo esporte desde novo. E eu pude acompanhar isso vendo, não só ouvindo falar. Mesmo entusiasmo, mesma empolgação, mesma paixão pelo treino. Porque faz diferença quando você gosta de treinar, ou quando você encontra um significado maior no treino. Pra mim, eu tenho um significado muito parecido, porque eu acho que o treino é muito semelhante à vida. Então, quando você vence no treino, você vence na vida. Você começa a se questionar, por que eu não posso vencer se eu tenho dificuldade? Porque eu venci no treino. Então, a gente tinha muito isso, né? Fora que isso também é uma forma de você criar alianças, laços de verdade. Pessoas que você vai construir uma amizade ao longo da vida, né? Porque a gente tá aqui hoje mostrando isso também pra vocês. Não, e legal que assim, o Lego sempre foi questionado, né? Por que você não é fisiculturista? Você é amigo do Jolã? Por que ele não te treina, você não sobe no palco e cresce, sei lá, fica grandão? Porque a gente tá muito mais interligado por uma questão sentimental, espiritual, do que só pelo físico. Porque independente do físico de cada um, a gente tem a mesma conexão, a mesma vibe. Então, é a mesma dinâmica de conversar, é o mesmo entusiasmo de ver um vídeo, de conversar entre as refeições. Independente do físico, é uma coisa que eu sempre passei pra ele isso, ele sabe. Desde quando eu era o competidor assíduo ali. Falei, cara, um dia o físico, ele vai embora. Só que a nossa essência, ela fica pra sempre. Que nem eu tava vendo o quê? Rob Robson. Pô, o cara tá com 79 anos. Irmão, ele é um bodybuilder. Só que ele é um vovô de 79 anos, que vai pra academia todos os dias, periodicamente, treinar, se preocupa com o treino. Pô, vê ele fazendo remada. Depois da remada, ó, alongando. Cara, já tá do instinto do cara, você vai até ficar arrepiado. Tipo, já tá no cara, mano. Ele vai morrer isso. É isso que eu sempre passei pra ele e sempre passo pra vocês. Seja isso, não só pratique. Praticar, qualquer um pratica. Qualquer um bota uma roupa, um tênis, vou lá puxar um pezinho. Não, mas você ser isso, você ser esse negócio, é uma outra história. Por isso que eu falo, independente se eu tô subindo no palco ou não, eu sou isso aqui. E isso, ninguém pode tirar de mim. Só Deus, quando ele fala assim, vem que a tua hora já chegou. E mesmo assim, o legado tá feito. E cada dia mais, eu vou botando mais um tijolo. É isso que eu sempre passei pra ele. Por isso que eu falo, o nego, ele é a minha versão mais magra. Porque ele entendeu exatamente toda a concepção do que é isso aqui pra mim. E isso partiu, hoje, parte de ser parte dele também. Na vida dele, na particularidade dele, sabe? Então ele entendeu, ele compreendeu o que é o negócio. É aquela outra história. Muita gente já rodou aqui, vocês já viram vários garotos aqui treinando comigo. Só que quem são eles sozinhos? Porque uma coisa é tá fazendo isso aqui com o Jorlan. Que é motivação pura, que é bodybuilding, que é motivação, que é inspiração, que é fogo. E quando tirou o Jorlan, o nego experimentou isso. Quando eu fui embora pra Brasília, a gente se afastou. Eu falei, nego, você tem que continuar o ritmo. E ele continuou o ritmo. Porque assim, do mesmo jeito que você pega os 70 na remada ali, comigo gritando no teu ouvido, isso tem que estar na tua memória pra quando eu não tiver aqui, você lembrar desse grito e puxar essa porra. E é assim que funciona. Por quê? Quantas pessoas eu também já não busquei motivação? Mister, da Radar, ninguém conhece. Falecido já. Foi meu... É meu amigo, né? Faleceu, mas foi meu parceiro de treino uns anos. Um senhor que eu ouvi muito. Então, muitas vezes no treino hoje, eu escuto a voz dele. Eu escuto a voz do Lu. Eu escuto a voz do Delta. Eu escuto a voz do Denis. Então, é isso que vocês têm que aprender. Levar pra vida de vocês. Porque vai ter aquele momento que você vai estar embaixo de uma barra e não vai ter ninguém. E quem tá na tua cabeça? Quem tá te motivando? Quem tá te puxando pra cima? Qual é o teu porquê? Qual é a tua razão? Então, você tem que descobrir isso independente do palco. Porque o palco é a mesma razão em comum pro comum. E o em comum? Que é a vida. Porque nem todo mundo aqui descobriu isso ainda. Tem gente que tá aqui e não sabe porquê que tá aqui. Tá pela motivação de vir pra cá e resenhar. E tá, porra, participando de um cenário moderno que é o hype do momento. Mas eu tô aqui antes do hype. Eu tô aqui antes desse momento. A gente tá aqui. Eu e ele. Na época que a barra era aquelas barras finas, porra, de supermercado. Aquelas barras que você pegava assim, Rodrigo, sabe também. Abrir a mão assim e tava laranja. Nessas barras bonitonas, que custa sei lá quanto de dinheiro uma barra dessa. Isso era só sonho na minha cabeça. E treinar numa barra dessa. Ver uma anilha olímpica na minha época. Isso é maluco. Então, assim, parece um papo de velho. Mas é papo de essência. Por quê? Você é o que você é. Por onde você tá? Ou pelo que você é de verdade? Porque eu sou o bodybuilder. Eu vou pegar peso. Eu vou gritar. Eu vou fazer isso aqui. Se for na Academia Velha. Se for na Eromberg. Se for na Radar. Se for na 212. Lá no Recreio, agora no Rio de Janeiro. Qualquer lugar do mundo, eu sou o Jorla. Eu sou isso aqui. Querendo ou não, é bom ter todos os meus amigos do lado. Mas se eu estiver sozinho, sem eles, eles estão aqui, ó. Tá aqui, ó. E eu vou estar lá honrando eles também. É isso outra coisa que vocês têm que entender. Honrar aqueles que os honram. As pessoas não pensam nisso mais. Não pensam. Isso é uma coisa muito de velho. Só quem vai entender é mais a gente aqui que é mais antigo. Que é a questão de honra. Entendeu? Você tem uma responsabilidade de estar do lado de alguém que tem, porra, um porquê maior. Que nem, porra, eu treino com o Deni James, porra. Não vou nem falar do Deni James, que é o nível A. Mas, porra, eu fui aluno do Lu. Porra, eu sou amigo do Delta. Ah, quem são esses caras? Meu irmão, de repente pra vocês pode não ser ninguém. Não significar nada mais pra mim. Significa muito. Então, quem é que significa pra você? Você entende isso? Não é o hype. Esquece o hype. Esquece a mídia. Se acabasse o YouTube hoje. Você é o quê? O que que resta pra você? Você entendeu? Então, vai muito mais além do que uma tela. Um stream. E, porra, seguidor rolando. Curtida. E gente falando. Quero saber, mano. Quero saber se a tua vida tá mudando. Se você tá melhorando. Porque, na verdade, ninguém tá nem aí pra isso, não. Entendeu? Por isso que a gente tá conectado até hoje. Porque a vida dele me importa. E a minha vida importa pra ele. Isso é amizade. Isso aqui é de verdade. É outra história. Não é hype. Aqui não é hype. Então, você tem que aprender isso. Isso aqui é navigating.